Um jogo com significado diferente para as duas equipes. De um lado, um São Paulo bem no Campeonato Brasileiro, que poupou as principais peças e trouxe a Curitiba um time cheio de caras novas. Já o Atlético colocou em campo o que tinha de melhor. O time que não vem bem no Campeonato Brasileiro quer aproveitar a Sul-Americana para fazer as pazes com a torcida. Torcedor que mais uma vez fez sua parte. O Atlético cobrou muito. Vibrou com as belas jogadas. Mas viu um jogo parecido do começo ao fim. O Atlético tentava encurralar o São Paulo de todas as formas. O lado esquerdo parecia ser o melhor caminho. E os garotos do São Paulo contavam com a experiência do velho Bosco. E esse foi o retrato do segundo tempo. Um Atlético insistente. Que brigava contra a falta de sorte. Contra um goleiro inspirado. E contra uma garotada abusada que levava muito perigo nos contra-ataques. O 0x0 deixa o São Paulo numa posição confortável para o segundo jogo no Morumbi. E o Atlético com a responsabilidade de buscar o resultado fora de casa.